Olha que bárbaro este jogo que eu vou mostrar da Praga Móveis. Um armário maravilhoso. Olha, ao centro ele tem este espelho, na verdade são duas portas, com nichos inclusive. E olha o fundo, que interessante, que detalhe bonito. Um armário muito espaçoso, com gavetas também, olha. Com muito espaço, inclusive parece uma decoração esse fundo, parece um fundo mesmo de papel de parede, inclusive nas gavetas. E além dos nichos, das gavetas, ele tem um outro espaço, olha, dos dois lados. Mas olha quanto espaço. Com um maleiro, inclusive, deixa eu ver deste lado, olha. Olha, também, olha, espaço para os cabides e ele tem mais um nicho aqui, olha. Ou seja, é um armário completo. E para você fazer jogo com este armário maravilhoso, né? A cama toda, olha a guarda desta cama, com detalhes em espelho também, ela é toda trabalhada, né? A guarda é trabalhada. Dois criados, mas olha o design desses móveis, tanto da cama, dos criados, do armário, um design de muito bom gosto mesmo, da Braga Móveis. Inclusive, se você preferir, olha, eu prefiro num tom mais claro, tem outras cores também, a madeira deste armário. Dá uma conferida aqui na Braga Móveis, você pode fazer tudo em até 15 vezes na Braga Móveis. Na Governador Pedro de Toledo, esquina com a Riachuelo e sempre com aquele atendimento amigo, com muito para você escolher. E tem também, se você, ah, eu não quero jogo, eu quero fazer tudo planejado, a Braga Móveis tem o melhor planejamento de espaço, com o melhor custo-benefício de Piracicaba e região. Braga Móveis.